Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer comentou as manifestações que ocorrem no Rio de Janeiro. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo pra gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Essas manifestações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro nos últimos dias são contra as medidas de ajuste que vêm sendo adotadas pelo governo do Estado. Sobre esse assunto, o presidente Michel Temer afirmou que a tônica de seu governo, a tônica do governo federal, tem sido o diálogo e ainda o convencimento de lideranças políticas e da sociedade civil sobre a necessidade de se tomar as medidas que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico. Essa mensagem foi transmitida pelo porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, na noite de ontem. Vamos então ouvir um trecho do que ele falou. A tônica do governo do presidente Michel Temer tem sido o diálogo e a busca incansável do convencimento das lideranças políticas e da sociedade civil para tomar as medidas de que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico. O consenso que assim se forma será o que garantirá a adoção das medidas corajosas e inadiáveis que permitam resgatar a economia brasileira e construir um horizonte de crescimento sustentável. O governo federal tudo tem feito para pacificar o país e evitar que surjam novos conflitos. Bom, nessa sexta-feira foi publicada no Diário Oficial da União a lei que altera regras no setor elétrico com 17 vetos do presidente Michel Temer. Essa legislação é resultado de uma medida provisória que foi editada pelo presidente Michel Temer em junho deste ano e que estabelece, entre outras medidas, facilita processos de privatização, reduz custos da união com subsídios e ainda estabelece a isenção da taxa da conta de desenvolvimento energético para beneficiários da tarifa social de energia elétrica que reúne consumidores de baixa renda. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer para esta sexta-feira, daqui a pouco, agora, a partir das 10 horas da manhã, o presidente recebe e se reúne com o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim e, ao longo do dia, o presidente também tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, a primeira usina solar em prédio do governo federal foi inaugurada no Ministério de Minas e Energia. A iniciativa vai gerar uma economia de R$ 70 mil por ano. O sol forte da capital do Brasil ganha agora uma importância especial. A partir desta quinta-feira, os raios solares serão captados por 154 painéis de geração de energia solar e instalados no telhado do prédio do Ministério de Minas e Energia. É o primeiro sistema solar fotovoltaico da Esplanada dos Ministérios. O Ministério vai compensar parte da energia elétrica que consome com geração própria. Aqui serão gerados mais de 100 mil kWh de energia. O novo sistema foi inaugurado nesta quinta-feira pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O investimento estimado foi de R$ 400 mil. Ele ocupou praticamente 90% da área da laje, a área disponível de laje do Ministério. A área que não era ocupada antes para nenhuma outra atividade. É um sistema que vai abastecer de 10% a 15% do consumo total do Ministério. Ele vai gerar com isso mais eficiência energética, vai gerar economia. O sistema já está instalado, já está gerando e já está conectado à rede. Atualmente, a sede do Ministério consome a mesma quantidade de eletricidade de 23 residências com 3 a 4 moradores. Além da economia, a energia elétrica gerada pelo sistema no prédio do Ministério vai evitar a emissão de cerca de 6,5 toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. A instalação do sistema faz parte de um programa do governo federal que estimula a geração de energia elétrica pelos próprios consumidores. Isso tem um payback a depender do consumo em torno de 7 a 8 anos para um equipamento que tem uma vida útil entre 20 e 25 anos. Então, faz muito sentido. De fato, o investimento inicial é um investimento ainda um pouco elevado, mas que vem barateando ano a ano com o avanço da tecnologia. E para que ele possa crescer em uma velocidade ainda maior, a gente precisa incentivar as fontes de financiamento. O Ministério da Saúde anuncia hoje medidas para gestantes e bebês afetados pelo vírus Zika. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Paola De Hort, que está lá no Ministério da Saúde. Oi, Paola. Oi, Renata. Olha, Renata, o último boletim epidemiológico publicado aqui pelo Ministério da Saúde no mês passado mostra que janeiro desse ano, até 17 de setembro, foram 200 mil e 465 casos prováveis de Zika no Brasil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse ontem na Comissão Mista de Orçamento que o Brasil é o país que mais acumula conhecimento sobre o vírus Zika. Ele mencionou as duas vacinas que estão sendo desenvolvidas e que já estão em fase de testes e mencionou também as pesquisas com a bactéria Volbáquia, que é aquela bactéria que é colocada nos mosquitos e que assim que eles transmitem ela, eles deixam de transmitir o vírus da Zika. O ministro lembrou também que hoje a Organização Mundial da Saúde se reúne para debater se a atual situação da microcefalia e de outras doenças neurológicas transmitidas pelo Zika continua sendo uma situação de emergência internacional. e também para avaliar as recomendações que foram feitas desde o início da questão no final do ano passado. Lembrando, Renata, que hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia novas ações de cuidados para gestantes, famílias e bebês afetados pelo vírus Zika e pela microcefalia. E também o Ministério da Saúde vai publicar um balanço desse um ano desde que foi declarada a situação de emergência com relação ao vírus Zika no Brasil. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho